Vai lá, Catolé! O Tinha abriu, o Gassel, vai descendo mais uma dúvida do Rio Grande do Norte. Bora pra correr, vai correr! Maquinhos vem em seguida, ele vai pular de novo. Bora pra correr! Vai, boi, é o boi, é o boi, é o boi! A Gassel, a Vitor, o Catolé, põe a cara do boi, já passa na 10 nota, Maquinhos! Tem que fazer, valeu, vai, Vitor! Vai, a faixa, Vitor, o Catolé chama no bracinho esquerdo do boi, cara! Valeu, boi! Cuidado de mim! Aqui, o Serapeu, o Serapeu, o Serapeu, o Serapeu!